O presidente americano Donald Trump pediu a recontagem dos votos em Wisconsin, onde projeções dão a vitória apertada do democrata Joe Biden. Logo após o anúncio do Comitê do Candidato Republicano, a Comissão Eleitoral do Estado garantiu que todo o processo de apuração foi realizado com responsabilidade. A contagem e o relato de resultados parciais em Wisconsin ocorreram de acordo com a lei. Nossos funcionários municipais e dos condados trabalharam incansavelmente durante a noite para garantir que todas as células válidas fossem contadas e divulgadas com precisão. Nesta quarta-feira, a equipe da Comissão Eleitoral de Wisconsin está pronta para ajudar funcionários à medida que se inicia o processo de tripla verificação dos resultados. O estado de Wisconsin é um dos que podiam definir o destino da chave da Casa Branca este ano. Mais cedo, Trump falou sobre cédula e surpresa, onde perdeu a vantagem sobre Biden na disputa presidencial, mas não apresentou provas ou relatos de denúncia para comprovar a possível fraude.